Fala, eu sou o Bonita. Hoje você vai descobrir qual que é o ajuste que vai transformar suas edições daqui pra frente. E esse ajuste é muito simples. É um ajuste que a gente chama de máscara ou de seletivo seleção também em alguns casos. Que nada mais é do que você criar uma área onde você vai aplicar ajustes só dentro dela. Então, por exemplo, se eu quero desenhar, por exemplo, criar uma área só no meu céu para aplicar ajustes só no meu céu. Eu posso fazer isso usando a máscara ou seletivo ou seleção, dependendo do aplicativo, tem um nome. E é isso que você vai ver aqui nessa aula hoje, porque esse é um ajuste, é o ajuste mais poderoso de toda a edição. É principalmente se você quer ter fotos mais profissionais e mais bonitas, você precisa dominar esse ajuste. Porque ele vai fazer toda a diferença, realmente. Quando você faz ajustes gerais, você já consegue, se você domina os ajustes gerais, você já consegue bons resultados. Mas quando você domina esse seletivo, essa máscara, faz toda a diferença. Eu vou usar aqui hoje o aplicativo Polar, porque ele agora tem a seleção, tem a máscara totalmente grátis. Teve uma atualização recente no Polar que ele liberou antes, não era grátis, agora é 100% grátis. Então, eu vou usar ele agora nessa aula. Mas você também pode usar o Lightroom, caso você já tenha, caso você já esteja mais familiarizado ou familiarizado com ele. Vai no Lightroom, porque você vai ver que é basicamente a mesma coisa. Só muda alguns nomes aqui ou ali, que é basicamente isso. Agora, se você está usando o Lightroom e não tem o Pro dele, passa a usar o Polar, porque o Polar agora você pode usar a máscara. E você vai ver a diferença que vai fazer nas suas edições daqui pra frente. Então, vamos lá. A gente tem, quando você está aqui no aplicativo, no Polar, você vai ver que aqui, olha só, tem um negócio chamado seleções. Seleções, tá vendo? Aqui onde está seleções, é onde fica o ajuste de máscara no Lightroom. Chama de máscara, a gente chama de seletivo. E aqui no Polar chama de seleções. Quando você tocar aqui em seleções, você está com a foto aberta e toca em seleções, a primeira coisa que vai acontecer, o Polar, ao contrário do Lightroom, ele tem um algoritmo que tenta procurar algumas coisas já padronizadas. Por exemplo, esse céu aqui, ele automaticamente deu uma lida, leu a minha foto e criou a máscara a partir da leitura dele. Então, esse céu, ele mesmo que criou. Terra artificial, a mesma coisa. São máscaras, são seleções que o próprio Polar criou lendo a minha foto. Outro tipo de máscara que às vezes você consegue também. Água, pessoas, às vezes dependendo da sua foto tiver a pessoa ali. Então, é uma coisa mais automática e mais prática. O Lightroom não faz isso. Isso é só no Polar. Então, você tem aqui já máscaras que já vêm depois da leitura. Por exemplo, céu, que ele criou sozinho. Tem terra artificial. Tem também o radial. Esse radial, linear e seleção de cor são máscaras que já vêm por padrão também, que ele dá uma lida mais ou menos. Só que geralmente, por padrão, a gente tem essas máscaras aqui de baixo. Está vendo? Adicionar seleção. Então, geralmente, a gente tem essas seleções aqui que você pode aplicar em todas as suas fotos. Que é a escova, que é o mesmo que manual no Lightroom. Então, você vai desenhar a forma que você quer fazer a sua máscara. Eu já vou te mostrar melhor. Seleção de cor, que você vai selecionar uma gama de cores, um alcance de cores ali. Por exemplo, sol azul ou sol verde. Daí você consegue definir se você quer que pegue aquele azul mais roxo, aquele azul mais verde ou não. Se você quer sol azul, anil mesmo. Você pode fazer isso. Radial, você vai criar uma bola. Isso tudo eu vou mostrar para você. Tem o linear, que ele ocupa uma faixa da sua fotografia. Luminância, que daí ele vai selecionar uma luminância, uma área de luz. Do mesmo jeito que a seleção de cores seleciona uma área de cor, a luminância seleciona uma área de luz. E aqui eu tenho essas outras três. Água, terra artificial e céu. Que já é depois de ele ler minha foto. Esses três aqui. Ele leu minha foto e identificou mais ou menos isso. Se você colocar uma foto que ele não consegue ler, não identifica nada, você não vai ter esses três aqui. Mas vamos começar então pela escova ou o manual no Lightroom. Quando você toca aqui, ele vai criar uma outra coluna aqui embaixo, uma outra linha aqui embaixo nessa coluna. Tocou nessa escova, você vai ver que você vai ter todos os ajustes aqui que você já tem naturalmente. Então eu tenho aqui, exposição, brilho. Inclusive, se você não está inscrito no canal, se inscreve e marca o sininho. Porque depois dessa atualização nova no Polar, vai ter uma série só sobre o Polar. Só sobre a interface do Polar. Onde eu vou explicar sobre todos os ajustes dele e também da interface. Então vão ser vários vídeos. E vale muito a pena porque esse aplicativo aqui agora vai ser o aplicativo de edição de fotos para quem gosta de fotografia de celular. Então não esquece de ativar o sininho aí se você já estiver inscrito. Se não estiver inscrito, se inscreve. Ativa o sininho e também já curte o vídeo para facilitar. Porque entrega para mais pessoas inscritas no canal. Então aqui você tem todos os ajustes. Você pode fazer os ajustes de luz, de cor, de tom, de efeito. Enfim. Só que ainda a gente não tem nenhuma máscara criada. Quando... Como é que eu crio a máscara? Você passando aqui... Eu estou usando uma caneta touch, mas você pode simplesmente passar o seu dedo no lugar que você quer fazer a sua máscara. Na foto. Então, por exemplo, vou fazer nessa parte de baixo aqui. Toda essa área vermelha é a área onde os meus ajustes vão ser aplicados. Só nessa área vermelha. Então aqui você vê que eu já tinha, por padrão, o polar já põe menos 50 de exposição. Então você vê que se eu tocar duas vezes aqui e resetar, ele volta para a cor original. Então, quando eu, por exemplo, aumentar a exposição, eu vou estar clareando só aquela área que eu desenhei. Que eu fiz a minha máscara, a minha seleção manual com a escova. Mas isso nem é o caso que ainda, agora, a gente vai ver uma outra área. Aqui embaixo você vai ver que aqui a gente tem dois botõezinhos aqui. Um é ajustar, que é esses ajustes que a gente tem aqui. E o outro é atributos. O atributos, a janela, e quando você toca nela, você vê que aparece aqui algumas opções que são opções da máscara. De como você vai criar a máscara aqui. Por exemplo, tamanho é o tamanho da escova. Olha só, pode diminuir o tamanho, dependendo do que você for fazer. Você diminui ou aumenta para você fazer sua máscara melhor. Escova de opacidade aqui. É a mesma coisa que no Lightroom é fluxo. É a opacidade, a transparência daquele efeito. Então, se eu colocar, por exemplo, opacidade 50 e aumentar 100 de exposição, na verdade, ele vai adicionar só 50 de exposição por causa dessa opacidade. Pena da escova é a mesma coisa que o Lightroom chama de difusão. Ou seja, a transição da parte sem efeito para a parte com efeito. Então, você vê que se eu aumentar a pena, você vê que o círculo branco está ficando... O círculo vermelho está se afastando do círculo branco. Ou seja, está tendo uma transição da parte vermelha mais intensa até a parte que não tem nada. Isso aqui vai fazer uma passagem do seu efeito para a parte que tem efeito. Para a parte que não tem efeito, mas suave. Então, o ajuste seu não fica tão duro, tão fácil de perceber. Agora, se eu reduzir a pena ou reduzir a difusão, você vê que o meu círculo fica bem delineado. Então, aonde eu aplicar ajuste desse jeito aqui, vai ficar bem duro a transição. Você vai ver que até aqui o meu ajuste vai, daqui para lá ele já não vai mais. Então, esse tipo de coisa aqui não é muito legal. Se você está procurando uma edição mais natural, você não vai usar a sua pena, a sua difusão, no mínimo assim. Você vai sempre usar ali 30, 40 ou mais. Depois, aqui você ainda tem mais duas coisas aqui no polar, que é o inverter. O inverter, ele realmente inverte. Então, se eu selecionei. Está vendo aqui? Tem dois iconezinhos aqui, olha só. Está vendo aqui? No polar, a gente tem esses dois iconezinhos aqui. Esse daqui é para eu ver a minha máscara, ver o vermelho dela. Quando eu toco aqui, seguro, ele mostra a minha máscara. E esse do lado aqui é para ver o antes e depois. Sem a máscara, com a máscara. Só isso. Quando eu tocar aqui, eu posso ver onde está a minha máscara. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu apertar o botão inverter aqui embaixo, olha só. Esse inverter, ele vai trocar. Onde está vermelho, não vai estar mais vermelho. E onde não está vermelho, vai ficar vermelho. Ele vai inverter a máscara. Então, olha só. Toquei aqui. E agora você vê que antes estava na parte de baixo, ali onde eu tinha desenhado, só nesse chão aqui. E agora ele inverteu. Ele está aqui em cima. Não quer dizer que está no céu. Ele só inverteu. Antes eu tinha pintado só essa área aqui. E agora eu inverti. Então, eu inverti aqui da área que eu tinha pintado. Para ficar mais fácil. Ele pintou a área que não estava pintada agora. E deixou a área pintada sem nada. Eu inverti a minha seleção. E eu tenho também. Deixa eu desinverter. Máscara. O que é máscara? Esse nome aqui, na tradução. Não sei se está tradução em português ou em portugal. Mas, em inglês. Isso aqui é um edge. Chama edge aware. O que é isso? Isso aqui não tem no light. Inclusive, é uma função muito legal do polar. Que não tem no light. O que é um edge aware? Ele consegue. O algoritmo do polar consegue reconhecer onde está o limite das coisas. Então, por exemplo. Se você está aqui. Vou tentar passar só nesse mourão aqui. Se eu passar o dedo aqui. Com o edge aware. Está vendo que, olha só. Ele está pegando só mesmo nessa madeira. Aqui embaixo já pegou em tudo. Porque ele não conseguiu diferenciar. O edge aware faz isso. Ele consegue diferenciar o que você está selecionando. Então, eu vou desfazer. Fazer de novo. Olha só. Eu vou reduzir um pouquinho o tamanho aqui. Para ficar melhor. Eu quero fazer uma máscara só em cima dessa madeira aqui. Então, eu vou passando o dedo. E o próprio aplicativo. Você vê que eu estou saindo um pouquinho para fora. Ele está cagando. Ele não é perfeito. Mas você vê que eu estou saindo um pouco para fora com o meu pincel. E mesmo assim, ele está conseguindo selecionar só essa madeira. É isso que essa máscara. Essa função que chama aqui máscara. Mas em inglês chama edge aware. Que é meio que identificar os limites. Faz. Se você desativar. Você vai ver que ele já não faz. Ele não acha mais os limites. Olha só. Eu vou passar aqui. Espera aí. Deixa eu ativar de novo. Deixa eu desativar aqui. Vou passar aqui. Olha só como ele está fazendo em volta tudo. Está vendo? Olha a diferença. Sem o máscara. Sem o edge aware ativado. E agora eu vou ativar o edge aware. Com o edge aware ativado. Como é que ele segura nas bordas. Isso aqui é a coisa mais legal que tem no Polar hoje. E é por isso que vale muito a pena você começar a usar isso. Além de tudo, você também tem o redefinir aqui. Que vai zerar todas as suas opções. E é só isso. Esse aqui é o manual. Você terminou de fazer. Desculpa. Terminou de fazer a sua máscara aqui. Olha só. Terminou. Você vem e toca nesse ícone aqui embaixo. Pronto. Finalizou. Lógico que você pode vir depois em seleções aqui de novo. Achar a sua máscara. E voltar em ajuste. E fazer o ajuste que você quiser. Pode aumentar aqui. Aumentar contraste. Aumentar destaque. Enfim. Não vou fazer as edições aqui agora. Para a gente focar só na explicação. Depois que você terminou. Você quer fazer outra seleção. Você vem aqui de novo. Seleções. E aí você pode criar outra. Eu vou fazer primeiro a radial e linear agora. Depois eu venho para a seleção de cor e luminância. Radial. Basicamente a mesma coisa. Você toca aqui. Vai aparecer um radial aqui. Toca nele. Você vê que ele já cria esse círculo aqui. E aí você pode ir tocando essas bolinhas de cima e de baixo. Você pode tanto diminuir quanto rodar elas. Então você pode puxar para o centro. Ou puxar para fora para aumentar. Ou puxar para o centro para diminuir. E ao mesmo tempo eu posso fazer. Por exemplo. Fazendo um círculo mais oval. Você vê que eu estou rodando ele também. Segurando pelas bolinhas. Então as bolinhas brancas eu consigo dimensionar a minha máscara. E a bolinha do centro é que eu consigo movimentar a minha máscara. Os ajustes. É a mesma coisa. Eu tenho todos os ajustes aqui de novo. E se eu tocar em atributos aqui nesse cantinho. Você vai ver que eu tenho algumas opções diferentes. Tenho aqui pena. Que é a mesma coisa de fusão. Então você vê que eu estou diminuindo a transição. Ou estou aumentando a transição. Vai depender do que você quer fazer. E naturalmente. Você vê que aqui vem tudo vermelho. Vem nesse jeito aqui. Quando você cria um ajuste radial. Geralmente você vai querer fazer nesse jeito aqui. Que é. Você quer aplicar ajustes nessa área onde está o círculo. E não ao contrário. Como é aqui por exemplo. Aqui você aplicaria ajuste em volta de tudo. Menos nesse centro. Mas se você quiser aplicar só no centro. Você vai ter que vir aqui e inverter. Trocar ele. Deixar ele desligado. Porque daí sim você aplica o efeito só no meio aqui. Só nessa área vermelha. Isso é o mais importante você entender na máscara. Ou na seleção. Os ajustes só vão ser aplicados na área vermelha da seleção. Por isso que ela está ali. Para ela meio que vai exemplificar para você aonde que ela vai estar sendo aplicada. E é só isso também que tem no radial. Aí você vai em ajustes e aplica os seus ajustes. Se você quiser ali. Aumentar um pouquinho a exposição aqui por exemplo. Vou colocar aqui uma corzinha. Como se tivesse uma luz do sol vindo ali. Bom. Feito. Agora eu vou voltar aqui em seleções. Linear. Toquei linear. Criou mais uma seleção linear aqui. Você também tem essas bolinhas. Você pode diminuir o tamanho da sua linear. E você pode tocar nessa linha do meio. Para arrastar e movimentar ela para qualquer lugar. Se você tocar na bolinha. Você pode girar também. Deixando na vertical. Na diagonal. Na horizontal. Tanto faz. Do jeito que você quiser. E de novo. Você tem aqui alguns atributos. Aqui também. Você tem o atributo refletir. Que daí ele vai fazer o meio que o. Olha só. Deixa eu desativar. Esse jeito aqui é o padrão do linear. Ele vai cobrir um dos lados. Pode ser tanto de cima. Quando você pode girar também. E daí você cobre só o de baixo. Daí vai depender do que você está fazendo. Se você colocar o refletir. Aí ele vai mudar. Em vez dele aplicar só de um dos lados. Ele vai aplicar nos dois lados. Menos no meio. Que nem está aqui. Então. Você pode daí aumentar aqui a difusão. Ele não tem o controle de difusão aqui embaixo. Que nem as outras massas. Você consegue mexer na difusão de um lado para o outro. Para você trabalhar a difusão no ajuste linear. Você tem que mexer nessas duas bolinhas. Quanto mais as linhas laterais. Estão distantes da linha do meio. Maior é a difusão. Olha só. Vou aumentar aqui. Olha como é que aumentou a minha difusão. A parte que tem efeito. A parte que não tem efeito. E quanto menor é a minha distância entre as linhas do meio. Menor é a difusão. Você vê que ali está funcionando só no centro. O refletir serve para isso. Então. A diferença. Sem refletir. Pega só de um lado. E com refletir. Pega dos dois lados. E se você inverter. De novo. Tem o botão de inverter seleção aqui. O que ele vai fazer? A parte que está selecionada. Ele vai desselecionar. E a parte que está desselecionada. Ele vai selecionar. Então. Desse jeito é o padrão. Quando eu ativo inverter. Ele passa a selecionar só no meio. Daí você pode vir aqui também aplicar ajustes. Do jeito que você quiser. Por exemplo. Vou aplicar um ajuste só aqui. Na linha do horizonte aqui. Aumentar por exemplo. Claridade. Para dar um. Aumentar um pouco a nitidez naquele ponto ali. E agora a gente vai para as últimas duas seleções. Que são extremamente poderosas também. Que é a seleção de cor e de luminância. Vou começar com a de cor. Eu já falei. O que é a seleção de cor aqui? Tocou? Criou. Você vai selecionar um alcance de cores. Ou seja, uma gama de cores. Algumas cores aqui. Para você editar só elas. Só aquelas cores. Por exemplo. Vou selecionar por exemplo. Aqui o azul do céu mesmo. Que está bem legal. Não. Vou selecionar o verde. O verde. Olha só. Está vendo como é que eu. Quando eu passo o mouse aqui. Ele faz a seleção só em algumas cores. Você vê que não pegou o meu chão inteiro. Pegou só alguns tons de verde. Se eu quiser aumentar. Quero pegar mais tons de verde. Ou se eu quero pegar menos tons de verde. Eu venho aqui em atributos. E nesse alcance aqui. Eu posso fazer isso. Eu quero alcançar mais cores. Eu quero aumentar o meu alcance. Eu quero pegar mais tons de verde. Eu puxo para cá. E daí você vê que olha só. Ele está aumentando, aumentando. Ele começa a pegar mais cores. Ele começa a pegar o amarelo. Aí em seguida ele vai subindo. Até pegar todas as cores da sua fotografia. Ah não. Eu quero pegar menos cores. Eu quero pegar só uma corzinha específica. Então eu vou puxando para a esquerda. Vou diminuindo o alcance. Você vê que ele vai afunilando. Vai ficando cada vez mais precisa a cor que você quer. Até que ele não pegue a cor nenhuma. Para daí eu aplicar ajuste. Por exemplo. Eu vou vir aqui em cor. E vou vir aqui em tom. E vou deixar o verde um pouco mais. Não, tom não. Porque o tom vai fazer um efeito diferente. Vou vir aqui em cor mesmo. E vou, por exemplo, deixar ele mais amarelado. Puxando aqui a temperatura. Amarelando um pouco ele. E eu consigo um ajuste bem específico só naquele verde ali. E agora a gente tem também a luminância. Que é esse ajuste aqui. Quando você cria uma de luminância. Na cor você seleciona só um range de cor. E luminância você seleciona só uma gama de luz ali. Então você pode posicionar onde você quiser. Por exemplo. Eu quero pegar só essa parte mais escura aqui. De novo. Você tem aqui o alcance. Então você pode reduzir no alcance para você alcançar. Eu quero pegar só nessa parte que está mais escura. Só nessa sombra aqui. Porque eu quero dar uma clareada nela. Então você vê que eu reduzi o alcance só para ela. E daí eu posso vir aqui. Eu posso também usar aqui suavização. Que ajuda a você controlar melhor. Suavizar o alcance que você vai ter. Olha só. Você consegue encostando. Usando esses dois ajustes. Alcance e suavização. Você consegue alcançar mais aquela luminância. Aquele brilho. Aquela luz que você quer ali. Eu vou deixar bem aqui no máximo mesmo. Posso também inverter. Do mesmo jeito que os outros tem. Eu posso daí então selecionar tudo. Menos aquela parte específica da minha luz ali. Que não é o caso aqui. Eu quero selecionar essa parte mais escura. E daí eu posso vir aqui por exemplo. E aumentar a luminância. Deixa eu dar. Aumentar a luminância aqui. Só nessa área aqui. Olha só. Eu dei uma clareada. Só. Nessa parte que estava mais escura. Por que que eu fiz isso? Talvez se eu fizesse o ajuste. Por exemplo. Tirasse sombras. Pegaria toda a foto. E acabasse te removendo um pouco do contraste. Se eu fizesse só esse ajuste. A seleção só naquele ponto. Eu consigo ser bem preciso. E acertar só esse pedacinho aqui. Vamos ver. E essas são as seleções. Que você vai encontrar aqui no Polar. E também no Lightroom. No Lightroom já tem até mais algumas opções. Dependendo do aparelho que você tem. Por causa de tecnologia. Você já tem mais opções de máscara. Mas funcionam da mesma maneira. Vai no básico faz o que? Ele vai selecionar uma área ali. Para aplicar ajustes. Só naquele pedaço. Por exemplo. Você pode aplicar um ajuste. Só no céu da sua foto. Ou só na flor. Por exemplo. Se você tem uma flor amarela. Se você quer fazer um ajuste só na flor amarela. Se eu uso uma seleção ali. Só de cor para pegar o amarelo. Ou você quer fazer um sol. Por exemplo. Quer fazer uma luz do sol mais difusa. Você cria um radial só ali. Enfim. Esses alguns exemplos você pode usar. Porque existem várias técnicas diferentes. Que você pode aplicar. Para deixar a sua foto mais bonita. Que ela é uma foto bem mais incrível. Combinando com a seleção e com a máscara. Por exemplo. Dodge & Burn. Que é um ajuste que as pessoas usam muito. Em retrato. Foto de pessoas. De modelos. Geralmente as pessoas fazem isso no Photoshop. Aqui no celular. Dá para você fazer. Tanto no polar. Quanto no Lightroom. Usando máscara. Seletivo. Highlight. Que é um efeito que chama mais atenção para a sua foto. Você consegue dar um destaque a mais para um ponto na sua foto. Luz difusa. Que eu já falei. Dá para você fazer uma luz difusa de sol ali. Para chamar atenção para algum ponto. Dá para você fazer um efeito. Eu gosto muito de Sharpness. Que melhora a nitidez. De um pedaço da sua foto. Se você não acertou muito o meu foco ali. Dá para você colocar um Sharpness. Para dar mais destaque. Para dar mais detalhes. E essas são só algumas das técnicas. E tem várias formas de você combinar. O ajuste e seleção de máscara. Para conseguir deixar suas fotos mais incríveis. E eu ensino algumas delas. Lá no meu curso de edição. Que são 25 aulas. Só de técnicas e dicas. Para deixar suas fotos. Muito mais bonitas na edição. E são aulas bem objetivas. E diretas. Não tem enrolação. Você termina a aula. E já pode ir lá editar a sua foto. Que você já sai sabendo. O que você tem que fazer. O que você pode fazer. O link está aqui na descrição. Vai lá e garante essa oportunidade. Para você se matricula. Não passa. Não deixa passar. Aproveita que está com desconto. Vai lá agora. Link aqui na descrição. E muito obrigado por ter assistido aqui comigo. Não esquece de curtir. De comentar. Porque isso ajuda ao YouTube. Entregar esse vídeo. Para todo mundo que está inscrito no canal. Então curte. Comenta. E também envia para aquela pessoa. Que gosta de fotografar. Porque agora com o Lightroom. As fotografias vão ficar muito mais bonitas. E tchau.